Música Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de maus tratos contra animais que desde 1998 é crime federal. Apesar de atos de abuso terem pena prevista de detenção de 3 meses a 1 ano, além de pagamento de multa, que pode ser aumentada de 1 sexto a 1 terço se ocorrer a morte do animal, a necessidade constante de normas que proíbam abandono, envenenamento, exposição ao sol, chuva, frio, negligência alimentar, não dar água ou assistência, provam que ainda há muito a se avançar pela causa. Para conversar sobre isso, nós convidamos a médica veterinária Juliana Ferreira de Almeida, membro titular da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense. Obrigada por nos atender, Juliana. Antes de a gente começar a conversar, vamos assistir a uma reportagem. Tayane é voluntária numa ONG que cuida, alimenta e dá carinho a cerca de 220 gatos no Aterro do Flamengo. O grupo visita o parque, sempre uniformizado, para chamar atenção para a causa e encontra todo tipo de violência contra os bichos. A gente tem casos de animais que aparecem espancados, a gente teve um caso da gatinha Fênix que apareceu, ela tinha sofrido um abuso sexual, ela passou em, não me lembro se foram sete, é uma abdias internada, ela resistiu firme e forte, fez dois cirurgias, hoje em dia está muito bem em saúde, aguardando a adoção, mas tem casos muito horríveis aqui que a gente passa, que são muito difíceis, teve o sachê que recentemente apareceu espancado, numa poça de sangue. Rosana, que defende animais há mais de uma década, considera a causa cada vez mais urgente. A proteção animal precisa ser a prioridade em todas as pautas políticas. Presidente da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Ramos ressalta que as denúncias de maus tratos são um caminho para a conscientização. Isso vem acontecendo rotineiramente, são muitos casos de abandono que nós recebemos na Comissão de Direitos dos Animais da Câmara dos Vereadores. É preciso que a sociedade continue denunciando as autoridades competentes, para que a gente possa punir essas pessoas, e com esse ato conscientizar outras pessoas que abandonar animais é crime. O vereador doutor Marcos Paulo, vogal da comissão, ressalta a importância da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na criação de leis em defesa dos direitos dos animais. É importante que esta casa possa criar leis e o prefeito sancionar, para que nós possamos ter uma sociedade mais humana, mais igualitária, e que proteja os menos favorecidos. E aí a gente inclui os animais. Os animais não falam, os animais não têm voz. Então, nós somos a voz dos animais. O brasileiro, ao mesmo tempo que ele é muito amoroso com animais de estimação e outros bichos também, ele também maltrata muito, professora. Isso é um traço cultural nosso? Isso vem mudando? Então, boa tarde, obrigada pelo convite. A questão cultural, as tradições, numa sociedade, elas influenciam o pensar, o agir, o sentir das pessoas. Então, é um dilema ético, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é ético. E quando se negligencia, se omite a dor e o sofrimento, seja de pessoas, seja de animais, isso tem consequências negativas para essas pessoas e animais em situações de vulnerabilidade. Então, assim, sim, precisamos entender que é um traço cultural, que ele existe, que é um atraso da nossa sociedade, mas as mudanças vêm ocorrendo, mesmo que de forma lenta. Verdade, bastante lenta. Mesmo que de forma lenta. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que, em 2020, a cada dois dias, um animal era vítima de maus tratos. E a gente sabe que esse número ainda está muito abaixo da realidade porque há uma subnotificação. Isso é muito grave. Sim, existe a subnotificação, assim como a subnotificação também é real em relação à violência doméstica contra mulheres, contra idosos e contra crianças. E por que ocorre a subnotificação? É isso que a gente tem que ficar atento. Na maioria das vezes, é o medo do agressor, que reside na própria casa ou até de um vizinho, né, que mora ali naquela região. Então, isso é muito grave. Pois é, em 2020, de acordo com esse levantamento, foram 193 denúncias de maus tratos feitas nas delegacias do Estado. Ou seja, todas essas unidades policiais recebem esse tipo de denúncia. Agora, novamente, a contradição. Os cachorros, que são o principal animal doméstico no nosso país, foram os mais atacados. 102 denúncias citavam os cães. Os gatos vêm logo em seguida mencionados 35 vezes, seguidos por aves em 29 ocasiões. É, essas denúncias, elas são muito importantes, né? Quando vem de um órgão, que ele é um órgão seguro em relação a toda aquela informação que está sendo passada, a gente precisa estar alerta, né? Porque isso reflete o que está acontecendo em relação à violência. E as medidas cabíveis, né, em relação aos órgãos competentes, elas não podem ficar esperando. A gente precisa desse retorno, né? Porque essas pessoas sofrem consequências e são as piores possíveis. Agora, o levantamento, ele também mostra que a maioria dessas crueldades foram cometidas justamente no âmbito residencial, como você tinha mencionado logo no início da nossa conversa. 63% dos casos foram, portanto, dentro de casa. Em 58% dos episódios, os próprios tutores eram os responsáveis pelos delitos. Aí, apenas 12% dos maus-tratos tinham sido cometidos por vizinhos. Justamente o que você mencionou. Sim, né? E no caso das pessoas, elas presenciarem uma agressão, casos de maus-tratos, é muito importante que essas pessoas denunciem. Por ser um crime ambiental, né, disposto em lei federal, como você mencionou, é importante que se faça o registro de ocorrência nas delegacias de polícia ou delegacia do meio ambiente. Ainda se pode recorrer ao Ministério Público também por denúncia, né? A Prefeitura do Rio, ela disponibiliza um telefone, um 746, e também um site. E as pessoas que se sentem ameaçadas, né, em risco, elas podem fazer a denúncia de forma anônima. Também não diz que denúncia. Bom, felizmente, quase 70% dos casos de maus-tratos resultam em resgate do animal. Agora, além da crise ética e moral, há também uma dificuldade de acolher e abrigar os bichos que sofrem crueldades, né? Porque você está falando aí de canais, de meios de denúncia, mas como é que se faz para ajudar? Então, esses animais em situação de vulnerabilidade, eles precisam ser assistidos pelo Estado também, né? É importante que os órgãos competentes, os órgãos públicos, dêem essa assistência, porque os protetores de animais, as ONGs hoje, passam por uma enorme dificuldade para assistir esses animais, inclusive a sociedade como um todo, né? Pela situação econômica, é uma situação muito difícil no país. As pessoas não conseguem nem comprar cesta básica, quanto mais ajudar os animais em situação de rua. Então, é preciso que os órgãos, mesmo de governo, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, eles deem esse amparo a essa população vulnerável. Pois é, porque a gente sabe que, muitas vezes, por maior que seja a boa vontade, as pessoas não têm condições de levar para casa e cuidar por conta própria. Isso acontece muito também com animais silvestres, que são encontrados nas ruas. Sim, né? São animais tutelados pelo Estado. Eles precisam de assistência. Os abrigos acabam ficando cheios. Hoje não é permitido que se faça eutanásia de um animal para controle de população. Então, o ideal seria ter uma assistência em abrigo para receber alimento, água, todos os cuidados de médicos veterinários, né? Que seria assistência em saúde. Mas hoje a gente tem uma situação que é alarmante em relação ao abandono. Falta espaço, né? E faltam recursos também para dar uma dignidade a esses animais que precisam de assistência. Tá bem, Juliana. Então, daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Voltamos com o Câmara Reentrevista. Hoje conversando com a Juliana Ferreira de Almeida, titular da Comissão de Ética no Uso de Animais da UF, médica veterinária, sobre maus tratos contra animais. Professora, vamos ver alguns depoimentos sobre visibilidade a essa causa, sobre responsabilidade e também sobre iniciativas de proteção. É uma covardia, né? maltratar os animais, né? Porque os animais, eles são indefesos, né? Eu acho que a lei, as leis deveriam ser mais severas, entendeu? O que a gente mais vê hoje em dia, no dia a dia, até mesmo aqui na praça, são animais abandonados, maltratados, né? Então, essa lei, ela é teórica mesmo, né? Eu acho que qualquer lei, inclusive a dos animais que são animais indefesos, muitas vezes não comete nada, não morde ninguém, e mesmo assim é maltratado, fome, é o que mais a gente vê por aqui também. Então, eu acho que as leis, além de serem teóricas, elas tinham que ser práticas. Ó, Juliana, a gente viu aqui que algumas pessoas nem conhecem uma das leis municipais mais recentes da causa animal, do último dia 10 de maio, que cria o selo Empresa Amiga do Animal para companhias que realizarem doações de alimentos e medicamentos a abrigos e ONGs. Esse tipo de gesto é válido? Sim, precisa ser estimulado, né? Não é só um selo, é toda uma retribuição a empresas e colaboradores que estão promovendo a proteção e o bem-estar dos animais. Promovem como, né? Eles vão fazendo doações na forma de medicamentos, de alimentos, tanto aos abrigos, como também às ONGs, né? As organizações não governamentais. É um gesto muito bonito, né? Para essas ONGs que protegem e dão assistência e que precisam de um recurso financeiro para manter o trabalho social. A Semana de Proteção Animal foi incluída no calendário oficial da cidade justamente para ter um marco que ajude a dar notoriedade a essa questão. Então, portanto, anualmente, na ocasião do dia 4 de outubro, sempre na semana desse dia, teremos essa mobilização. Outra iniciativa que é importante? Sem dúvida, né? Mobilizar a sociedade, conscientizar sobre os animais, os seus sentimentos, emoções, né? Que são seres, sim, que podem sentir dor, podem sofrer, também podem sentir felicidade, mas é necessário que a sociedade tenha essa consciência que os animais, eles podem sentir dor, que eles podem sofrer. Então, conscientizar, nessa semana, seria uma forma, sim, de trazer a sociedade para essa causa de proteção aos animais, né? De causar mais empatia para a causa, de trazer mais respeito em relação a esses animais que precisam de tanto cuidado, né? E, assim, eu entendo que deva ser um momento educativo, com a realização de campanhas, de palestras, né? Voltadas para o tema de proteção animal. E outra norma, também, muito valiosa é a que instituiu o Castramóvel, que é uma unidade adaptada com a finalidade de oferecer esse tipo de serviço, né? De castração de cães e gatos, com a importância de os bichos serem castrados e desse serviço, também, ser acessível a todo mundo que tem um bichinho. É, a castração é um procedimento cirúrgico, né? Que vai ser realizado por médicos veterinários para prevenir crias indesejadas, né? A reprodução desses animais que acabam sendo vítimas depois de abandono. Então, é importante que esse controle feito por unidades móveis, que são os Castramóveis, eles sejam de forma gratuita, né? Como prever o projeto do Castramóvel. Então, traz essa acessibilidade para pessoas que moram em regiões mais distantes, em áreas rurais, né? Pessoas de comunidades, de baixa renda, que podem participar desse projeto e castrar os seus animais. Isso é uma medida muito importante, porque é uma medida de saúde pública, saúde coletiva, né? Quando a gente fala assim, ah, é uma medida que vai trazer benefícios, não só para os animais que serão castrados, porque também previne doenças, né? Reprodutivas, previne alguns tipos de câncer. É uma forma eficaz de controle de natalidade, mas também visa esse equilíbrio da saúde única, que a gente tem o benefício, tanto para animais, pessoas e para o meio ambiente. Agora, no Rio é proibido vender focinheira, também é proibido manter animais acorrentados e outra lei proíbe a realização de tatuagens para fins estéticos em animais. Parece absurdo que seja necessário que haja uma determinação legal proibindo esse tipo de coisa, né? É, e essas normas, elas existem exatamente para evidenciar que esses atos, esses procedimentos que causam dor e sofrimento aos animais, eles existem nos dias de hoje. Então, é preciso o quê? Coibir, banir esses atos, né? Que provocam essas sensações ruins nos animais, trazem desconforto. Então, quando a gente fala assim, ah, a população, ela ainda realiza isso, mas por quê? Talvez falte informação. Então, ela precisa ser informada sobre as necessidades dos animais, o comportamento desses animais, bem-estar animal, guarda responsável, né? Então, é uma ação muito complexa. Não é falar só a sociedade ainda realiza certos atos. Será que falta informação? Essa informação poderia chegar de uma forma mais facilitada para a população. Mas sim, são situações cruéis, porque a coleira, antichoque e focinheira também, que são formas punitivas, não são maneiras eficazes de adestrar um animal. Você não está lidando com o tipo do adestramento inteligente, racional, você faz algo punitivo, o animal vai ter, sim, um prejuízo em relação à sua saúde, porque ele sente dor, ele sente desconforto. Tem o lado mental do animal também, né? Porque é uma agressão, ele sente medo, ele sente angústia. E a gente sabe que tem também a parte comportamental que está sendo ali inibida. Assim como o latido dos cães, né? Muitas vezes as pessoas se incomodam com isso, mas é uma maneira do animal se comunicar. Sim, é a comunicação através da comunicação oral, né? E é tão importante para salvar, inclusive, vidas, né? Pessoas que estão em risco, eles se comunicam através do latido e salvam vidas, alertando pessoas que possam salvar outros animais, outros, né? Em risco. Então, é uma comunicação importante que não deve ser abolida, Inibida, punida. É do comportamento natural da espécie se comunicar de forma oral. Sim, e só para a gente diferenciar, coleira e guia. Guia é permitido. Sim, na verdade, a coleira também é permitida. O que é proibido é aquela coleira que emite uma vibração como se fosse um choque, né? De diferentes intensidades. então, aquilo causa desconforto e dor no animal. Então, não é qualquer tipo de coleira que é proibida. São essas coleiras que são aversivas, que provocam dor e desconforto nos animais. Pois é, professora, é até difícil de acreditar que em pleno 2022 ainda exista quem acorrente seus animais. Pois é, isso acontece, isso é uma realidade e é um método cruel, né? Por quê? Porque impede o animal, muitas vezes com correntes curtas, o animal fica impedido de se movimentar, de se virar, de expressar o comportamento mesmo da espécie. O que acaba acontecendo? E esses animais, muitas vezes, acorrentados, eles são colocados em locais sem qualquer proteção contra vento, contra chuva, contra sol. Então, eles não têm como se abrigar, né? E também em situações que o animal tenha medo. Um pássaro que apareça, uma pessoa que grite, que faça um barulho excessivo, que venha incomodar esse animal, estressá-lo e qual seria a reação desse animal por medo? Ele começa a se debater, ele começa a se movimentar mais. Então, com a corrente, ele pode se machucar e ainda se enrolar na corrente, né? E que pode levar esse animal realmente a óbito. Então, professora Juliana, gostaria de ouvir suas considerações finais sobre esse tema. É muito importante que os animais, eles estejam protegidos por leis, né? Mas que os órgãos competentes façam valer essas leis de proteção aos animais. As medidas públicas, elas devem ser realizadas de forma organizada, planejada, né? E continuada. E muitas começam e não tem aquela continuidade que vai dar uma proteção, né? Para esses animais. Então, é preciso que seja de forma continuada e o que vai incluir uma educação da população de uma forma geral e também uma assistência aos que estão em situação de vulnerabilidade. Obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara.Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima.